Onde Jesus levou-te a existirão E em meus filhos, sorrisos de alegria E te fazer o que eu devo agora Posso ver, vou tentar, vou tentar Onde vai o fim, ali em seu campo Glória, glória, glória Ao ponto da minha fé Glória, glória Ao ponto da minha fé Glória Ao ponto da minha fé A me lembrada Primary Além de ser Mão Clão Agora Ai, eu que ia tanto, tanto ouvir o som que vai ouvir, o encontro brindar. É ter amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora, sim, podemos dar as mãos. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje temos todos os homens, só 21 mãos a lembrar. Hoje em dia, hoje em dia seguida, Obrigado.